O Atlético de Madrid quer levar dois, quer levar o Everton do Grêmio. Já machucou tanto o Furacão levando o Lodge, né? Da venda pra cá, o Atlético perdeu o rendimento. Só faltava levar o outro agora. O Lodge já foi, agora estão querendo o Bruno Guimarães. Fala-se do Everton também, que hoje é desfalque porque vai ser poupado. Mas eu acho assim, são grandes jogadores. O Bruno, pra mim, não é que ele vai aparecer na lista olímpica. Ele tem que ser titular absoluto desse meio de campo. Porque ele ataca, ele marca, ele tem qualidade no passe, ele entra na área pra fazer gol. Pra mim, é um dos grandes meio-campistas do momento atual do futebol brasileiro.